Tô solteiro, tô solteiro Hoje eu largo minha mulher e vou pra batejada solteiro Ela vai ver como é que a gente faz um desmantelo Hoje eu largo minha mulher e vou pra batejada solteiro Ela vai ver como é que a gente faz um desmantelo Já regulei meu paredo, já botei a putina Olha, liguei o WhatsApp, chamei a menina Tirei minha liência e botei o anel Ela vai ver que no divórcio do raqueiro Também tem lua de mel Avisa a mulherada do divórcio do raqueiro Tô solteiro, tô solteiro Avisa a mulherada do divórcio do raqueiro Tô solteiro, tô solteiro Avisa a mulherada do divórcio do raqueiro Tô solteiro, tô solteiro Avisa a mulherada do divórcio do raqueiro Tô solteiro, tô solteiro Alô, Maicon, da MT Divulgações Sempre divulgando, com razão, AM Show Moçada, boa de Jaguar em Bara Hoje eu largo minha mulher Vou pra casa solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz um desmatelo Hoje eu largo minha mulher E vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz um desmatelo Já regulei meu paredo, já botei uma putina Olha, liguei o WhatsApp, chamei a menina Tirei um alianço e botei o anel Ela vai ver que no divórcio do raqueiro Também tem o anel Avisa a mulherada do divórcio do raqueiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro Avisa a mulherada do divórcio do raqueiro Tô solteiro, tô solteiro Avisa a mulherada do divórcio do raqueiro Tô solteiro, tô solteiro Avisa a mulherada do divórcio do raqueiro Tô solteiro, tô solteiro O Lico Mix, esse é o cara Eletrônica, circuito Macarrão, veículos Esse é o cara que vende tudo, carros novos usados Puxa, menino É sucesso, pai Ele do Rainhão Pegada, vem aqui Olhando assim, me criei no lombo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade Lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi ela, não me apoiava Aí o relacionamento desabou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisava, mas como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não vá com a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não vá com a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Os caça-corró Caçando a M-Show É nóis É equipe boi na faixa Olha eu nasci, me criei no lombo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade Lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi ela, não me apoiava Aí o relacionamento desabou Mandou escolher ela ou a vaquejada Como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não vá com a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Depois a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não vá com a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Ricardo Promoções Ricardo Produções Bora garoto Meu amigo Jaqueline Alô Traulo Com a razão M-Show com vocês Puxa É mais uma de paredão Nasci da capital, criado no interior Ei, navio, eu chego ao filho do doutor Doito pro vaquejada e corró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei o meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Contante meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando tudo, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei o meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Contante meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando tudo, conquistando o coração Ei, ei, respeite meu pancadão Olha quem chegou, o matuto do paredão Ei, ei, respeite meu pancadão Mas tudo vai nascer no pornovinho até o chão Esse teu pancadão não vai pro nosso não, viu? Não vai não! E pode juntar tudo que não vai do meu pancadão Não vai não! Pode juntar tudo que não vai do meu paredão Não vai não! Pode juntar tudo que não vai do meu paredão Não vai não! Eu nasci em capital, fiquem no interior Ei, Fabinho, chegou o filho do Dudu Doido pro ar, que já na encorró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Nasci com coragem, puxei o meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Contante meu cavalo, eu sou campeão Contante meu cavalo, eu sou campeão Vou te acuprando tudo, conquistando o coração Ei, ei, respeite meu pancadão Mas tudo vai nascer no pornovinho até o chão Ei, ei, respeite meu pancadão A novinha vai nascer no pornovinho até o chão Esse teu pancadão não vai pro nosso não, viu pai? Pode juntar tudo que não vai do meu paredão Pode juntar tudo que não vai pro meu paredão Vamos nós Moçada boa de quichelou Elas desce até o chão, sobe e desce sem parar A som do meu paredão A mulher tá muito louca, balança a raia preta Ninguém fica parado quando escuta essa bonita Descontroladamente elas vão hipnotizar Jovem do bumbum pra trás quando a cornetinha toca Descontroladamente elas vão hipnotizar Jovem do bumbum pra trás quando a cornetinha toca E todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou A mulherada grita, a macharada grita Quando a cornetinha toca Elas descem até o chão, só me descem sem parar Ação do meu paredão, mulherada muito louca Balançando a repeta, ninguém fica parado Corre escuta essa bonita, descontroladamente elas vão hipnotizar Joga no bumbum pra trás quando a cornetinha toca Descontroladamente elas vão hipnotizar Joga no bumbum pra trás quando a cornetinha toca O Zé me convidou para o forró da sua tava Cerveja tava quente, sanfona desafinada Ninguém tava gostando, a galera morgou O Zé puxou no fone, veio o cara e reclamou Me convidou para o forró da sua casa Cerveja tava quente, sanfona desafinada Ninguém tava gostando, e morgou Puxou no fone, veio o cara e reclamou É rapaz, puxa esse forró direito aí, velho Assim não dá não, meu irmão, tem que ser mais ou menos assim, ó E você tem que imaginar, só vou dancer no cerró E você tem que imaginar, só vou dancer no cerró O Zé me convidou para o forró da sua casa Cerveja tava quente, sopou na desafinada Ninguém tava gostando, a galera mogou O Zé puxou no fone, veio um gato e reclamou O Zé me convidou para o forró da sua casa Cerveja tava quente, sopou na desafinada Ninguém me convidou Balançadozinho, boa senhora Aí eu vou dizer como é que ele me fazia Puxa o fone direito, ré Ô Zé, é assim ó, do jeito que esse cara tá tocando, meu irmão Você tem que imaginar, só quando a senhora é rock E você tem que imaginar, só quando a senhora é rock Recurreco, recurreco, hot, hot, hot E você tem que imaginar, só quando a senhora é rock Recurreco, hot, hot E você tem que imaginar, só quando a senhora é rock Recurreco, recurreco, hot, hot, hot Força do amor, dos paredões de todo o meu Brasil Zé Pó Roção M Show Vamos divulgar, vamos divulgar Meu amigo Eudim, vaqueiro que te arrochado, essa aqui vai pra você Diferentão, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferentão, estranho Toda vaquejada eu ganho Meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha bota é estranho, minha roupa é estranho Minha saída é estranho, minha carreira é estranho Minha puxada é estranho Passa o boi e vai rolar Diferentão, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferentão, estranho Toda vaquejada eu ganho O paredão é estranho Meu médio é estranho, o meu grave é estranho Deixa estourar, o volume é estranho Minha namorada é estranho E todo final de semana ela deixa eu farrear Diferentão, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferentão, estranho Toda vaquejada eu ganho O vaqueiro é estranho, o cavalo é estranho Minha vida é estranha, quem quiser pode olhar Alô tratador, arreio os cavalos Hoje tem vaquejada, o voo é pra ganhar Pra ganhar, viu? Aí eu digo assim, ó Diferentão, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferentão, estranho Toda vaquejada eu ganho Estranho Toda vaquejada eu ganho Meu amigo Marco Bandeira, esse é federal Diferente e não estranho, né Marco? Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo, tentou Vou te contar onde ela errou E ela errou, e quando o beijo dela não refiou E quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou entre você e eu Eu só disse quase, só quase entendeu E pra te contar, a destrôs eu não quase Pra te pedir volta daqui até partir Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo, tentou Vou te contar onde ela errou E ela errou, e quando o beijo não me arrepiou E quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Eu só disse quase, só quase entendeu E pra te contar, a destrôs eu não quase Pra te pedir volta daqui até partir Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele Não me leva a mal, mas tô indo embora Meu coração já tem um novo amor agora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva a mal, mas tô indo embora E nunca mais venha bater na minha porta Chama, chama, chama na pegada, hein, bicho Hoje o amor que vai girar Eu sei, vai colocar tudo no lugar Eu sei, até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar Vou pela estrada do arrependimento Vai chorar todo momento Eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leva a mal, mas tô indo embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva a mal, mas tô indo embora E nunca mais venha bater na minha porta Não me leva a mal, mas tô indo embora E nunca mais venha bater na minha porta E nunca mais venha bater na minha porta Ah, nego duro A roda do tempo vai girar Eu sei, vai colocar tudo no lugar Eu sei, até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar Vou pela estrada do arrependimento Vai chorar todo momento Eu já tenho ensaiado tudo no lugar Eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leva a mal, mas tô indo embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva a mal, mas tô indo embora E nunca mais venha bater na minha porta Não me leva a mal, mas tô indo embora É assim, é? Não me leva a mal, mas tô... Parei tão nervosinho De rosto não, velho Na minha porta Bora, nervosinho Parei tão nervosinho Este ruga tudo Macarrão, veículo Esse é o É mais um, é com a M Show É show, é show Pra que brigar Se a gente não cala a cabeça Pra que todo esse desespero Se você sabe que na hora H Você desfaz a mal e tudo volta pro lugar Seca esse rosto Encore o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que você faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se você sabe que na hora H Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar A noite toda E você sabe que na hora H É mais amor e menos roupa É mais amor e menos roupa Falou, sonega, vai É você, seu amigo e não sei lá Prefiro sem nada Como é que eu vou guardar esse amor que tá em mim? Me fala como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa e ficar perto da sua boca e não poder Beijá-la, mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore e contar que se apaixonou por alguém Esse dia eu, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Quer que ser seu amigo e não sei lá Prefiro sem nada Como é que eu vou guardar esse amor que tá em mim? Me fala como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa e ficar bem perto assim da sua boca e não poder Beijá-la, mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore e contar que se apaixonou por alguém Esse dia eu, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça Canta com a gente Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Garoto bom Do babor de Salomópolis Que curte coração M-Show Aquele carinho bem especial da gente Galera massa que faz o grupo M-Show É nóis Moçada de Carnauvinha Aquele abraço Joma da Pegada M-Show Sou fazendeiro, taqueiro, pozeiro Minha paixão é vaquejada Vamos correr a boiada E a mulherada já tá preparada Depois da vaquejada Vamos correr a boiada Sou fazendeiro, taqueiro, pozeiro Minha paixão é vaquejada Vamos correr a boiada E a mulherada já tá preparada Depois da vaquejada Vamos cair na barra Vai ter muita cachaça Todo mundo vê Pesto de manteiro Hoje eu tô daquele jeito Vai ter muita cachaça Todo mundo vê Pesto de manteiro Hoje eu tô daquele jeito Sou baguí De ponta virada Vaca de dois gumes De fio a molar Sou bagu batido De ponta virada Vaca de dois gumes De fio a molado Poxa menino, sem preguiça Porque aqui é posão M-Show Sou fazendeiro, taqueiro, pozeiro Minha paixão é vaquejada Vamos correr a boiada E a mulherada já tá preparada Depois da vaquejada Vamos cair na barra Sou fazendeiro, taqueiro, pozeiro Minha paixão é vaquejada Vamos correr a boiada E a mulherada já tá preparada Depois da vaquejada Vamos cair na barra Todo mundo vê Todo mundo vê Pesto de manteiro Hoje eu tô daquele jeito Vai rolar cachaça Todo mundo vê Pesto de manteiro Hoje eu tô daquele jeito Sou preto batido De ponta virada Vaca de dois gumes De fio a molado Sou preto batido De ponta virada Vaca de dois gumes De fio a molado Sou fazendeiro, taqueiro, pozeiro Minha paixão é vaquejada Vamos correr a boiada E a mulherada já tá preparada Depois da vaquejada Vamos cair na barra Sou fazendeiro, taqueiro, pozeiro Minha paixão é vaquejada Vamos correr a boiada E a mulherada já tá preparada Depois da vaquejada Vamos cair na barra Todo mundo vê Pesto de manteiro Todo mundo vê Daquele jeito Todo mundo vê Pesto de manteiro Daquele jeito Eu tô daquele jeito Sou preto batido De ponta virada De dois gumes De fio a molado Sou preto batido De ponta virada Vaca de dois gumes De fio a molado Moçada, amor de Jaguaretama Galera massa que sempre tá divulgando O Pozão M Show A F Gravações Esse é meu patrão Adolfo Fernandes Uh, vaqueira Votou ver o Brasil Bora, vaqueira Bora, vaqueira Carlinhos CDs Parotebol Divulgando tudo É mulher demais Querendo vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá, que tá Curtindo em bichou Por paredão no remeiro Luiz Gonzaga diz Deixa a tanga ruar Eu disse que é mulher demais Querendo vaqueiro Aqui é só sossego É bom que tá, que tá Vistando o mozacão E o paredão no remeiro Luiz Gonzaga diz Deixa a tanga ruar Não tem pra ninguém Aqui é só versão O roqueiro aqui é topo O roqueiro é campeão Não tem pra ninguém Aqui é só versão O roqueiro aqui é topo O roqueiro é campeão É mulher demais Querendo vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá, que tá Curtindo em bichou O paredão no remeiro Luiz Gonzaga diz Deixa a tanga ruar Eu disse que é mulher demais Querendo vaqueiro Aqui é só sossego É bom que tá, que tá Vistando o mozacão E o paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz Deixa a tanga ruar Gado perrando, cerveja derramando Muita alegria e a festa tá ambi Tá muito bom, tá retado Eu tô gostando E sem a cara e sem a cara do gazinho É mulher demais Querendo vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá, que tá Curtindo em bichou O paredão no remeiro Deixa a tanga ruar Eu disse que é mulher demais Querendo vaqueiro Aqui é só sossego É bom que tá, que tá Estilo em bichou O paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz Deixa a tanga ruar Mas é mulher demais Querendo vaqueiro É só sossego Tá bom que tá, que tá Curtindo em bichou O paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz Deixa a tanga ruar Música 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 Hoje eu caí no forró Campeão foi derrota A minha vaqueira me deixou Troquei a vaquejada Por cachaça Bebo, bebo, bebo E essa dor não passa Depois que ela se foi Pra mim foi zero Foi Volta vaqueira Pro meu coração Não aguento mais Viver sozinho No meu caminhão Volta vaqueira Pro meu coração Não aguento mais Ficar sozinho No meu caminhão Música 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 O salão do posto do arte Salandópolis Música Hoje eu caí no cavalo Campeão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Música Troquei a vaquejada Por cachaça Bebo, bebo, bebo E essa dor não passa Depois que ela se foi Pra mim foi zero Volta vaqueira Volta vaqueira Pro meu coração Não aguento mais Viver sozinho No meu caminhão Volta vaqueira Pro meu coração Não aguento mais Ficar sozinho No meu caminhão Volta vaqueira Pro meu coração Não aguento mais Ficar sozinho No meu caminhão No meu coração Você não vai ouvir No meu coração Enquilo mais Não é perqueira No subscribe Você não vai ouvir O meu coração Manda boi, manda boi, abre a porteira, salte o touro, o raqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode ter vinte e cinco, a roupa meu cavalo tá selado Me chamou de gado, me chamou de gado Tava pensando em desistir da minha profissão Troca meu quarto e milho por qualquer carrão Usa até pergunta, diz, me sinto sempre bela Me sinto sempre bela E quando eu penso e vai beijar, me derruba, boi Desiste de tudo e deixo pra depois Minha vida é essa e eu não quero outra Aperta no reto da pinte e salva, manda o capa louca Manda boi, manda boi, abre a porteira, salte o touro, o raqueiro tá preparado Manda boi, manda boi E meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Pode ter vinte e cinco, a roupa meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Pode ter vinte e cinco, a roupa meu cavalo Meu cavalo é testado, rapá Tá pensando em desistir da minha profissão Troca meu quarto de milho por qualquer carrão Me sinto sempre bela Me sinto sempre bela Me sinto sempre bela E quando eu penso e vai beijar, me derruba, boi Desiste de tudo e deixo pra depois Minha vida é essa e eu não quero outra Aperta no reto da pinte e salva, manda o capa louca E manda boi E manda boi, abre a porteira, salte o touro, o raqueiro tá preparado E manda boi, manda boi Pode ter vinte e cinco, a roupa meu cavalo é testado E manda boi, manda boi E manda boi, abre a porteira, salte o touro, o raqueiro tá preparado E manda boi, manda boi Pode ter vinte e cinco, a roupa meu cavalo é testado Galera que gosta de caro, raqueijado e forró Nós tamo é junto, poupa Que é forrozão, hein, bichô Fim Fim